Olá, eu sou a Adriana Rodrigues, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Na aulinha de hoje a gente vai preparar esse recheio super cremoso e delicioso, um brigadeiro de ninho fácil, com apenas três ingredientes, gente. Fica essa textura perfeita que você pode usar aí nos seus bolos de potes, nas suas trufas, nos seus bombons, cones, barras recheadas, copo da felicidade, onde você preferir. Se quiser usar no bolo de festa, é só cozinhar um pouco mais de tempo e deixar um pouquinho mais firme, tá bom? Os mesmos ingredientes, inclusive com os mesmos ingredientes, se cozinhar até soltar totalmente da panela, vira docinha de festa, então essa receita é perfeita, aproveita e já compartilha aí. Os ingredientes é uma caixinha de leite condensado, 50 gramas de leite em pó e 100 ml de leite. Eu prefiro usar o leite do que o creme de leite quando eu uso o leite em pó. Mas se você preferir, pode colocar uma caixinha de creme de leite também, fica a seu critério, tá bom? Aí eu primeiro dissolvo aqui no leite, mas também é opcional. Às vezes eu dissolvo primeiro o leite em pó no leite, às vezes eu ponho todos os ingredientes de uma vez na panela e mexo no resultado final, vai dar o mesmo, tá gente? Aí eu mexo com um fuê, que eu acho mais prático do que com a espátula, né? Com a espátula demora um pouquinho mais pra dissolver aí o pozinho. Mas também dá certo, né? Então é opcional. E aí é só cozinhar. A gente vai mexer o tempo todo, tá gente? Eu faço no fogo alto, a manteiga não precisa, porque vai o leite ou o creme de leite, né? Então não tem necessidade de manteiga. Se quiser colocar pode, mas não tem necessidade, é uma gordura a mais que você não precisa colocar. E aí é só mexer o tempo todo até começar a borbulhar. Começou a borbulhar assim, ó, já desliga o fogo, porque daí ele vai ficar bem cremosinho, perfeito aí. Inclusive você pode trabalhar com o bico de confeitar com esse creme, tá gente? Que ele fica perfeito. E aí deixa esfriar fora da geladeira, ó. Fora da geladeira vai ficar essa textura perfeita pra você usar nos seus chocolates aí. Vou trabalhar com o bico de confeitar. Olha isso, gente, isso não é sensacional. Era isso que eu tinha pra hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gosta de receitas escritas e quer aprender outros 40 recheios, vou colocar aqui na descrição o link do nosso e-book, tá? O meu e-book tem 40 receitas, tá baratinho, então corre aproveitar. São digitais, receitas escritas. E o envio é por e-mail logo após o pagamento. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!